Faltam menos de cinco meses para a 37ª Oktoberfest. Depois de dois anos sem a festa, o Lumenau organiza um evento grandioso. E para surpreender, claro, terão muitas novidades. Por isso, eu recebo hoje o secretário de Turismo e Lazer, presidente também do Parque Vila Germânica, Marcelo Groel. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, que bom estar aqui. Bom, a gente sabe que para preparar essas atrações, a Vila Germânica faz muitas pesquisas. As últimas pesquisas apontaram o quê? Qual é o público que vem buscando a Oktoberfest? Bom, são várias pesquisas sobre todos os setores, sobre toda a festa. São pesquisas que têm uma finalidade única, melhorar a experiência daqueles que vão ao Parque Vila Germânica para participar de uma Oktoberfest. E nós, claro, nesse período todo, principalmente nesses dois anos em que não tivemos a Oktoberfest, e eu quero dizer, foi uma falta danada, não só pela festa em si, mas pelo que ela representa para a nossa economia. Deixaram de entrar em Blumenau mais de 500 milhões de reais em recursos e que tenho certeza que fazem falta. Que são distribuídos em várias áreas hoje do município. São distribuídos em várias áreas e mais do que isso, subsidia com seus impostos à saúde, à educação. Então, é o turismo também, como um movimento econômico, colocando dinheiro em outras áreas importantes da nossa cidade, como foi o caso na pandemia da saúde. Até porque o Parque Vila Germânica serviu como uma grande referência, tanto para a vacinação quanto para a teste de Covid. Mas essas pesquisas nos indicavam um perfil de público, um público que gosta principalmente de novidades, um público que varia, um público entre 25 e 37 anos, a média de público da nossa festa. E nós procuramos, com esses dados todos, buscar atrações, buscar novos investimentos, para que a gente possa, claro, fazer uma festa para todos, mas que existem públicos, nichos específicos dentro da festa. Um dos resultados foi, inclusive, se percebeu que em 2019, nas noites de apresentação da Vox Club, teve um aumento expressivo de público, público jovem. E aí, isso fortalece a decisão de trazer mais uma vez uma banda alemã como a Vox Club? Não, não tenho dúvida. São números surpreendentes. Veja que a Vox, por si só, acrescenta um público de quase 37% a mais nas noites em que toca, naqueles períodos em que toca. Então, logicamente, que é uma atração que nós precisamos trazer, confirmamos agora novamente. Mas também, Tintupé, Peter Wackel, que não são nomes só da canção alemã, mas são nomes mundiais. Quem tem Spotify, vejam o que tem ali. O número de músicas tocadas é impressionante desses. Nós não temos dúvida que a música será um dos grandes caros-chefes dessa Outoberfest. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar um recado, inclusive, da Vox Club, porque eles já estão animados para a Outoberfest, mas ainda falando das atrações. Existe um planejamento, um investimento específico com relação aos banheiros femininos? É uma preocupação da festa fazer esse atendimento com maior qualidade? Olha, não tenho dúvida. Essas foram as grandes preocupações nossas. Timidamente, em 2019, mas agora vira como um fato claro, consumado. 58% do público que vem à Outoberfest é feminino. E nós ficávamos constrangidos, eu não tenho uns grandes constrangimentos meus durante a Outoberfest, e aquelas filas enormes em banheiros femininos. Nós fizemos uma pesquisa, e aí vocês, mulheres, ficam quase 4 minutos e 50 segundos dentro do banheiro, e o público masculino em torno de 50 segundos. Então, naturalmente, a mulher vai para se pintar, vai para ver o cabelo, e nós tivemos que fazer, vamos fazer várias alterações dentro do layout do parque para poder melhor recebê-las. Eu soube também que uma das promessas é um lounge feminino. O que deve ter nesse lounge? Um lounge feminino, como o próprio nome, um lounge para poder receber as mulheres, receber bem, dar conforto. Enfim, eu acho que uma festa que tem 58% do seu público feminino, eu acho que nada mais justo do que nós nos preocuparmos com elas. Além das atrações musicais que a gente comentou, o que você destacaria e que vai trazer com tudo a essa Outoberfest? Olha, a Outoberfest vai ter várias atrações, que nós vamos no correr da festa agora, semana a semana, lançando. Fundamentalmente, um grande projeto de sustentabilidade, de uma Outober carbono zero, de uma Outober preocupada com o meio ambiente, uma Outober que vai já compensar isso, mesmo antes do início da festa. Então, eu acho que nós temos um grande projeto, eu acho que nós vamos fazer Outober das Outobers, porque o trabalho tem sido incansável, grande, e nós esperamos que no dia 23 de outubro a gente possa encerrar a Outober com a palavra, foi um grande sucesso. Marcelo, a gente continua conversando, mas agora, olha, os fãs da Vox Club já podem, então, se organizar para acompanhar os shows desse quinteto alemão, que é super querido pelos blumenauenses. estão definidas as datas das apresentações. Vão ser três shows, e eles mandaram um vídeo para a gente, contando mais sobre essas datas. Vamos ver. Alô, blumenau! Bom dia, Brasil! Alô, blumenau! Alô, Brasil! Estamos muito animados e felizes de finalmente podermos ir a ti, vocês, mais uma vez na Outoberfest, em Blumenau. Estaremos lá na semana de 10 a... 16 de outubro! 16 de outubro com vocês! Nós estamos morrendo de saudades, e com certeza vamos nos divertir muito juntos. Eu também estou muito empolgada com o show. Até a próxima! Anelisa, todos juntos! Beijos! E vemos vocês lá! Ah, que animação! Então, a partir de 5 de outubro promete essa atração, e a gente pode esperar mais, por exemplo, mais anúncios nos próximos meses, porque ainda falta um pouquinho para a festa. Falta um pouquinho, mas é lógico que esses contratos internacionais são feitos com muita antecedência. Nós estamos anunciando semana a semana as atrações confirmadas. Logicamente que outras virão. Nós estamos com vários outros contatos sendo finalizados. Mas, enfim, o que nós já temos hoje, Tim Tupé, Peter Wack, a Vox, eu acho que só por si só, os três já dão o tamanho do que vai ser a Outubro Fest. Marcelo, a festa já vem sendo divulgada para todo o Brasil, né? Para que turistas, visitantes de todos os lugares possam vir para cá. A palavra-chave é organização, né? Já sabe as datas da festa, as pessoas precisam ter esse planejamento, já reservar o hotel e tudo mais? Olha, a gente tem absoluta certeza que vai ser uma grande festa, uma festa histórica para nós em Blumenau. E aqueles que puderem se programar com bastante antecedência, que o façam. Eu acho que nós temos uma demanda pelo setor hoteleiro muito forte, uma demanda nos aeroportos, ontem a nossa equipe esteve no aeroporto de navegantes, também cuidando desses detalhes, junto com a nova administração do aeroporto. Nós temos a questão do transporte rodoviário, do posicionamento dos ônibus em Blumenau. Enfim, nós estamos fazendo um amplo trabalho, mas, fundamentalmente, procurem se programar, procurem com muita antecedência fazer as suas reservas, até porque os ingressos na segunda quinzena de junho já começam a ser vendidos. Enfim, eu acho que essa programação, esse cuidado em se programar, ele é importante para que essa festa, que as pessoas não deixem de vir a essa festa, por problemas de hotel, problemas de deslocamento para a cidade de Blumenau. Para a gente encerrar um dos momentos mais esperados, eu confesso que um dos que eu mais gosto, desfiles. Como que está a programação dos desfiles? A gente vai poder ver a Rua 15 de novo, tomada de danças típicas e tudo mais? O desfile é uma das perguntas que mais nos fazem e ele não tem mais como dissociar da festa. Não existe mais autobers sem os desfiles. A ansiedade dos grupos é enorme. Eu tenho me reunido com quase todos os grupos durante as semanas. Sim, vamos ter o desfile, vamos ter a Rua 15 de volta colorida, florida, com mais de 140 grupos. E aquele colorido, aquilo que são mais de 40 mil pessoas que vão assistir esses desfiles. E do mesmo jeito que esses grupos estão ansiosos, do mesmo jeito que todo mundo está ansioso, nós também como organizadores do evento estamos e ainda não temos dúvida nenhuma de que esses grupos estão se preparando muito bem para que possam brilhantar ainda mais a nossa autônia. Marcelo, obrigada pelas informações. Agora a gente segue acompanhando cada novidade sendo anunciada pela Vila Germânica. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigada.